E você que não aguenta mais essa marca d'água no seu rodapé aí, na hora dos seus jogos, quer ativar o seu Windows naquele pressão original, o melhor preço que você vai achar com o teu parceiro aqui. Você achou que mês de março a gente não ia ter aquela oferta que a gente vem trazendo já bastante aí desde o início do ano, só que eu já te falo que é até o dia 31 de março, hoje dia 14 que eu tô lançando a braba pra vocês, normalmente seu camarada aqui traz os 20%, naquele código BR20, 20%, só que você vai usar o mesmo código BR20 e vai garantir 25%. Mas como é que a gente faz essa parada? Primeiro a gente vai começar aqui com o Windows 10 Pro, eu sempre falo pra vocês, tá com o Windows 10, ainda tô com a máquina cru, vai instalar o Windows, instala o Windows 10, faz ativação que é mais barato o Windows 11, tá mais caro ali, 10 dólares a mais, dá o quê? Dá um carro popular? 10 dólares a mais, você vai ativar o Windows 10 Pro e vai fazer atualização grátis o Windows 11, ou fica no Windows 10 até, mais pra frente, quando você achar que deve fazer, faz aí, totalmente grátis, quem tem o Windows 10 original pode fazer atualização pro 11 sem pagar nada, beleza? Então ativa o seu Windows 10, Bruno, eu tenho já instalado na minha máquina o 11 e não quero tirar, aí não tem jeito, meu querido, você pode aplicar, o desconto também funciona, mas para o Windows 11, veja qual é o seu, tem o Windows 10 Pro, tem o Home também, que tá R$19,44, é uma boa também, vou te mostrar aqui como é que faz, você vai vlogar, tranquilo, qualquer outro site, né? Eu vloguei aqui pelo meu Facebook, eu tenho essa minha conta que eu utilizo, já comprei aqui e já, já ativei, rapidinho te enviam na hora, aqui, aqui nada mais é do que um código gigantão que você vai ativar, e eu vou deixar um vídeo aqui em cima te mostrando como é que faz pra ativar essa parada. Você vai clicar em Bainal, normal, né? Tá vendo que normalmente a gente consegue aí os descontos de 20%, vai aplicar o código do teu parça aqui, que é o BR20, vai dar um Apply, ó, e o desconto já foi ativo e sai aí por 16 doletas O Pro. Vamos voltar aqui pra gente ver como que sai o Windows 10 Home, cara, R$19,44, eu vou dar um Bainal aqui, né? Diferenças bem poucas aí, cara, de um Windows pro outro. Deixa eu dar aqui um BR20, ó, Apply, a R$14,58. Forte, né? Ah, tem pacote Office, meu camarada? Tem sim, tem o 16 Pro, tem o 19, né? Onde você pode tá utilizando também o código e garantindo aí o teu descontão. Então, como é que ativo é mais fácil ainda? Você vai no software, como é ativar o código, você copia o código, que você vai ganhar da GVGMOL, cola lá e só vai. Brunão, a GVGMOL é confiável, trabalha comigo já tem mais de dois anos e nunca tive um problema sequer. Tive uns dois, três camaradas que não conseguiram, não chegaram a pegar o código. Meu amigo, entra em contato com o chatzinho ali, o cara já tá resolvido, Brunão. Qualquer horário que é em China, mas, pô, cara, será que a gente consegue falar em qualquer horário? Qualquer horário você pode falar em português, na língua que você quiser, que os camaradas te respondem, beleza? Então, vou te dar um banal aqui, só pra clicar pra vocês, ó, BR20. Aí, conclusão da compra, você sabe, né? Pode pagar com Paypal, pode pagar com... Diversas facilidades que você tem pra poder pagar. Hoje em dia tá a coisa mais fácil que tem, né? Então, aí, ó, descontão de R$65,40 sai por R$49,00, beleza? E isso tu vai ficar com o teu Office original. Simples assim, meu camarada. Lembro mais uma vez, se você quiser ativar com 25%, é até o dia 31 do 3, beleza? Então, vou martelar isso aqui na cabeça de vocês, pra vocês não perderem essa oportunidade. Fechou? Bora vocês aí, ó, fiquem com Deus, um forte abraço. Beijocas no seu coração e valeu!